Música Eu já vou anunciar aqui no Instagram Tá pequeno esse cassino aí Quase que não tá pra todo mundo ter gente da Torquia aí, né? Fala Trimala, dá um papo Aí trova Vou botar pra quebrar, viado É nóis, Peter Parker Tô boa, minha família Boa Boa, Peter O que eu tenho muita coisa pra fazer, viado? Só que aí sabe qual que é a parada? Eu vou te ligar aí, eu vou te ligar aí Tá ouvindo? Tô, tô Eu tenho muita coisa pra fazer ali, cuzão Só que o meu medo é como o Bagri não tá aí Nós se fuder amanhã, viado Entendeu? Eu entendo, eu entendo Eu peguei, eu já sabia disso Mano, assim É foda que nós ficamos chupando um gelo Mas se for bem feito Mas tem que ser bem feito, tá ligado? Eu acho que der É, mas eu entendo você É foda nós se fuder Porque o Bagri não vai ter É, tá ligado? Tá ligado? Tô ligado Eu já tinha pegado essa visão Quando você falou ali Eu tinha pegado É foda Eu postei o bagulho no Instagram ali, tá ligado? Olha o Instagram aí Eu olhei, olhei, eu vi Vai, ele tava vendo Vai, ele não vai ter mesmo É, mano Acho melhor a gente não fazer nada não, olha Depois vai sobrar ainda Os caras descobrem Mano, dá pra nós fazer o seguinte Mano, tipo assim Nós, esses tempos atrás aí Eu e o BK Nós tava com as ideias aí, tá ligado? Pra atrapalhar esse bagulho do cassino aí, tá ligado? Que nós tava na vingança dos caras Aí, tipo, como? Como teve um anúncio aí da prefeitura Eu acho que nada mais justo De dar uma atrapalhadinha Nesse bagulho aí hoje, né, mano? Entendi Eu acho que Não, não Não, eu vou agir naturalmente Como se eu fosse um cliente Eu vou tá lá dentro E vou, não sei Eu tô pensando Pra complicar mesmo Eu vou tá lá dentro Vou fazer um chamado pra polícia Anônimo, tá ligado? Entendi E vou meter o louco, mano Aí a polícia chega revistando geral Pra atrasar o lado mesmo Tá ligado? Entendi, entendi Atrasar o bagulho desse cara É, é Pra dar uma pensada Porque, tipo, nós já tá tentando uma vingança com esses caras Já tem um tempo Semana passada, se eu não me engano O BK e os caras Nós pegávamos os carros dos caras ali na frente Tá ligado? Atrapalhando os caras Pra deixar os caras de a pé Oi? É o que? Oi Para de falar Então, ó Nós tava pegando o carro dos caras Pra deixar os caras de a pé ali Tá ligado? É Então, ó Eu acho que eu vou Eu vou Eu vou me estruturar lá dentro Mas dá pra botar os carros, cara Mas eu acho que a boa era, sabe o que? Papo reto? Ah Sei lá, velho Sequestrar o leiloeiro, tá ligado? Bagulho mais pra frente, porra Só que Por que tu não tem a tua missão de sequestrar esse cara aí? Pegar algema um outro Pegar na corda Rala lá de dentro Tá conseguindo atirar lá dentro daquela porra Não, atirar não dá Atirar não dá Então É algemar me ter a corda Você consegue Você consegue me fornecer uma algema? Cara, eu acho que eu consigo, velho Acho que eu consigo Se você conseguir, eu faço essa missão aí Tá Eu tenho na minha casa, eu acho Eu vou conseguir pra tu, então Demorou Só você me mandar lá que eu me ligar Tu tá onde? Tu tá onde? Eu tô pelas montanhas aqui Só observando esse cassino Tá Faz o seguinte Eu tô no iate aqui No meu iate, tá ligado? Não, não sei onde que é, não O iate do lado do pi Ah, tá, 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 tá Tô ligado Só colar lá Só colar lá Só colar lá Tá, tô indo lá Rápido aí me procura que eu te arrumo Demorou, demorou Bora ali, cuzão Não, vai sequestrar o leiloeiro Porra Viado, se isso aqui der certo Birutinha, tá me ouvindo, pai? Biruta Biruta, tá na rádio? Mano, vou fazer uma doideira Rapaziada Tem alguém na rádio? Tem, tem, tem Ah tá, achei que não tava ouvindo Oi, Ara, tá por aí? Eu tô aqui no smash Mano, acabei de ligar pro secretário Não vai fazer uma doideira, mano Aqui é de os caras do cassino Não atrasou nós? Aham Acabei de ligar pro secretário Ele vai me dar uma algema Não vai sequestrar o leiloeiro Aham Tinha que repor os tolten lá dos mecânicos também Ô, Vini Só que vai precisar de muita gente pra levar lá Porque é pesado, mano E aí, Binado Eu posso ajudar nisso aí Só vou pegar uma algema aqui Amasiada, vocês não querem vir aqui dar uma força-tarefa Tipo, um segundo Só pra produzir os pneus aqui E depois a gente abastece e faz o sequestro? Oi, Ara Quer que eu arrumo um caminhão emprestado? Então, aham Era bom um carro bastante Vou ali tomar média volta aí Rapidão, dois minutos Eu vou tentar arrumar aqui Mano Mas vai fazer doideira hoje, rapaziada Vou guardar esse celular aqui Vou comprar um celular à prova de água Acho que eu vou ter que nadar Olha, por que você não aumenta o gráfico? Você fala assim, colocar ele mais bonito? Você fala? Voltei Voltei Um queima na água Vai ter que ir lá no submarino Do lado do pia Vou comprar um dofoque se tordi Se torri podem guarder se torri Então ela vai funcionar se torri se torri Se torri Se torri Voltei Pirutinha Tá ouvindo? Tô com a cal, pai Tô com a cal, pai Aham, tô indo pegar uma algema Com ele Ele falou pra nós sequestrar o dono do leilão O leiloeiro No caso Mas e se Pegarem nós nessa missão aí? Não vai dar bolete não? É Aí tem seus riscos, né viado? O leilão ou o cara que faz o leilão? Ô meus amigos Não me engano, quem faz esse leilão é o buchazinho que fala colombiana Sei lá, um cara que fala de Portugal E ele é da pensa, não me engano, esse cara aí Vai ter leilão? O que que vai ter aí? Mano, vai ter um bagulho no cassino Lembra lá que nós estava Com De caô com os caras do cassino? Aí teve um anúncio aí da prefeitura que vai ter uma festa no cassino hoje, tá ligado? E E E um leilão, tá ligado? Aí eu já soltei um anúncio já naquele Instagram nosso lá, tá ligado? Pra nós fazer algum bagulho Eu tô indo pegar a lockpick aqui agora Lockpick não, a algema Roubar tudo Tô com duas lockpick no carro também, se quiser eu passo uma pausinha Tá ligado, depois ajuda a fazer outro pneu aqui Vindo aí, ajuda É só pneu ou kit também, olha Tudo que dá pra produzir, olha aqui Tudo que dá pra produzir, olha aqui Tudo que dá pra produzir, olha aqui Ele está por aí Eu devia ir para ele Oh, estou aqui no seu iate Está ouvindo? Está me ouvindo? Agora estou Eu estou onde tem a copa ali na frente Eu estou onde sobe pelo mar Então Você pode entrar no iate Eu estou bem na frente dele Na parte da frente Vou procurar aqui É, aqui é mais na frente do iate A frente Está, estou aí Deve ser aqui, né? Que isso, viado Posso entregar um bagulho de maluco aqui Para adiantar o lado dele? Não, espera aí Deixa eu te adiantar aí Tô falando, sussurrando aqui Qualquer coisa eu te dou um salve Não, relaxe Se precisar de alguma parada Dá um salve aqui A gente lado a lado aí Demorou Valeu? Demorou, demorou Tamo junto, falou É, valeu Olha, os caras estão todos reunidos Tubarões lá, costas Caralho Caralho Como assim, querendo um negócio ali Pessoal lá do outro lado É É Caralho 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 Caraca, é quase um horrível. Mano, tá cheio de carro aqui, velho. Tem um cara ali, tem um cara, tem um cara. Tapando a roupa ali, vai derravar. Tem um cara lá, vai dar merda. Carrosa ali não tem ninguém. Não, tem um cara, tem um cara na M3, eu entrei lá. É a 34. Aí tu muda a cor. Isso aqui é trapa. Só que o teu terno fica por cima desse bagulho aí, não dá certo não. Troca o terno, vou botar o aberto. Ô, qual que é a máscara do palhaço? Já trocaram de roupa, já ia, FJ. Tá se colocando a hora lá, pô, tá ligado? Aham, então, pra mim saber que... Aí, ó. Aí, a máscara, deixa eu ver. Vou botar esse sapato de vocês. Pra colocar a roupa social, os caras vão começar a olhar um lá já, viu? Essa máscara aqui, ó. É igual, não é? 95. Tá todo mundo na frente da roleta. 95, é. Acho que não pode dar tira aqui dentro, não dá pra dar tira. É, aí cada um escolhe um palhaço. Ah, é bom vocês terem o bagulho de chapéu, pra tirar o chapéu. Colocar um terno, né? Peguei aqui. Vou lá pôr mesmo, não sei. Não tem... Aqui já soubeu. Tem terra no branco, terra no branco. Aqui, ó, aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ó, esse cara aqui, ó. Bora logo, bora, bora. Tem algum chapéu aqui que fica o cara? Qual sapato? Algum chapéu eu fico careca? Eu não sei. Hum... Pra ficar careca, tem. Tem máscara. Chapéu, já não sei. Tem a máscara, aí você coloca o outro depois. Qual que é a máscara? Ixi, eu tenho que procurar. Você consegue olhar aí? Olha a máscara aí, me fala. Eu vou ali pegar as algemas. Ô, Biruta, tá na loja de roupa ainda? Passa a etiqueta do terno, hein? Rapidão. Nossa, eu só botei isso aí no branco, ó. Não, sai da loja de roupa já. Eu vou pegar as algemas ali. Qual que é o branco? Vamos aqui na... Vem. Vamos brotar. Brota aqui no galpão pegar as algemas. Eu vou te passar uma algema, ô, Biruta. Tá na sua mão, tá aqui no galpão. Ô, FJ. Oi. Máscara 120. Amorou. Não ficou careca, não. Não tá 120? Não. Não foi, não. Eu fiquei. Meu cabelo. Minifiquei, não. Tá errado. Pode pegar, Biruta? Tem que pagar. Tá sem dinheiro? Eu tenho ficha só, velho. Fala seu pix aí. 13,78. Ô, 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 Bucks. Tá bom. Olha o número desse chapéu aí. Ah, o Bucks não tá na rádio, né, velho? Tô viajando. Deixa eu trocar de rádio e bota ele. Ô, Peter. Ô. Já que você não vai fazer nada, desmancha o carro daquela mulher ali na frente. Uhum. Só vai entregar. Não. Não, pega a tua moto, pô. Ele já tá vindo aí, moço. Ô, me explica mais uma coisa aí, né? O menor já tá vindo aí. Tá mascarado. É um bagulho, não foda-se mesmo. Qual moço tá aqui a mais? Todo branco. Vamos dizer, todo mundo de branco. Uhum. E a gente vai se reunir lá no cassino. A gente vai botar massa lá. Tem que ter chapéu e massa, tá? Bora, bora. Qual aquele chapéuzinho que você colocou? É o que? Qual aquele chapéuzinho que você colocou? Nossa, nem lembro. Qual chapéu? O branquinho? É, o branquinho. Nem lembro. Ó, já taca geral pro cassino aí, mano. Entra na rádio aí, 741, depois eu troco a rádio. Rádio 741? Aham. Ô, Bucks vai tá entrando na rádio aí, depois eu vou alterar a rádio. Ele vai ajudar nós, porque a mulher dele tá trabalhando lá dentro do cassino vendendo comida, tá ligado? Tá ligado aí? Foca na... Vamos fazer o bagulho na moral agora. Todo mundo já sabe, né? Chegou lá, todo mundo com máscara no bolso. Quando eu falar roxo na rádio, todo mundo máscara do palhaço, fechou? E vamos manter todo mundo junto, um do lado do outro. Sempre, tá ligado? Sempre, sempre. Pegaram a cal, né? Aham. É isso, já tô indo pro cassino. Tira esse carro velho aí que eu passo por cima, pai. Tira esse carro velho aí que eu passo por cima. Tira esse carro velho aí que eu passo por cima. A moto do malvadinho é o diabo. A moto do malvadinho é o diabo. FF, tô aqui na porta. Troca um papo, né? Troca um papo... Não é assim que a bala toca. Ele fez a cirurgia, ele tem que descansar. É, né? Descansar, isso aí é isso. Descansar. Descansar. Troca um papo, né? Tô chegando aqui agora, vou guardar minha moto. Bora aí, bora aí Tô todo mundo junto, hein, rapaziada Assino um brinquedo sexual, eu, velho Vou chegar atrasado aí, mas vou chegar Uma balada aí, tá liberada as moças Entendeu? Qual que é a sua conta, ô, DN? O meu é 1169 O que me passou o dinheiro? A GN, GN Opa, moça, não vai poder entrar não 1169 Ah, é pro bagulho Vem aqui, rapaziada Não, você vai É, não é magia, né Não é magia, não é magia Ah, você musicou, certeza Tô? É, foda Então, notem mesmo Não Eu falei que vocês musicaram Mano, eu vou vir sozinha Eu não quero mais com você, não Não quero mais com você Eu sou o cara que parece o boneco sexual, tá? Não, não, não Tá, tá, cara, Jaylinda Tá foda Fala, RDA Tô te ouvindo, não 7500, fio Cacete, véi Oxe, cadê tua máscara, Fijota? Vai rodar, tio? Não é o Fijota, não Jubileu Ei, tio Oi Vai rodar? Ah, nem ligo Olha, mas já tá procurando aqui onde vai ser o leilão, mano Tomara que ele vá pro Quinto dos Infernos Tomara que ele vá pro Quinto dos Infernos Tomara que ele vá pro Quinto dos Infernos Por quê? Tomara Eu não sei, porque do jeito que você falou, ele deve ser um cara ruim, né? Então vai pro Quinto dos Infernos Aham, cruzão pra caralho, entendeu? É, é um cruzão esse cara Não, não, não Esses ainda tão aí, rapaziada Deixa a Clue em paz, rapaziada Falando mal pelas costas, né? Bonito A gente não sabe o que é o leilão A gente não sabe o que é o leilão Aonde que é o leilão? Pô, aonde que vai ser o leilão? Acho que é lá no... no térreo, lá em cima... no térreo não, no... Doutor Sei lá, lá em cima, no último andar Moça Acho que é lá na terraça, mano Como é que isso vai? Falvina É no elevador aí ou no escada que tem aí Ô Luke, cadê você? Tá ouvindo aí, moça? Moça O leilão não fala, mano O elevador aqui ou jubileu? Aonde que é? É aqui mesmo, no elevador Cheio de gente aqui em cima Aonde que é o elevador? Elevador aqui Vem cá buscar nós Vem cá buscar nós Vem cá buscar nós Ah, não sei Aqui ó, aqui ó Elevador aqui ou... Aqui na entrada, rapaziada Caralho, eu posso? Ah, é aqui Como é que faz? Acho que é off top Off top Ô zero, zero, zero Deixa eu ver se aqui dá pra puxar Arma Tá pressa de 2 algema, tá? Aqui dá pra puxar arma Então, puxou, F? Dá, dá Dá pra puxar? Eu aprendi a falar português aí, fiz vários... Fiz muito tempo aí, mano Fiz isso aí aprendendo, entendeu? Hoje a gente vai tá alíluando aí bastante... O 3 slot aí hoje aí E vambora então Vambora Vambora Bom, pode começar, 50 Bom, primeiro a gente vai começar com... Sem munição? Isso, vai lá Sem munição de SMG, rapaziada Vamos esperar rolar um pouco o leilão Depois a gente trabalhe É só pra informar vocês, tá? Quem for dar o lance aí, levanta a sua mão Fala o nome da sua organização E o 50 a gente vai tá fazendo aí o leilão aí, beleza? Só pra começar a noite aí, pessoal Luke, cadê você? 20 mil tribo 30k tdu 30k tdu 40k tdu 40k tdu 45k tdu Ah, é 10 em 10, gago Pelo amor de Deus, desculpa 45k tdu 60k tdu 60k tdu 60k tdu 70k tdu 70k tdu 60k tdu Já tá caro, já tá caro Cê está alíso aí, é? Porra, é sem munição de SMG ou de RPG? É então É inteligente, boy 60k tdu 60k tdu 60k tdu 60k tdu 60k tdu Tá caro, tá caro Tá caro, muito caro Se for chorar, manda out Se for chorar, manda out Não, vou jogar de fora Começa aí já Dole uma Dole uma Dole uma Dole uma Dole duas Dole duas Dole três Dole três Cê lê lua 60k tdu 70k tdu 70k tdu Pra chorar, manda out, cara Procura a coxinha aqui, ó Ela vai informar com vocês aí, ó Cadê? Vamos lá Tá alíso, cara Caraca, tá alíso Pra chorar, manda out, cara Procura a coxinha aqui Olha que ele saber que tá cem mil Uma sub com cem muni Ele lembra Mais cem? Vamos lá, vai liloar mais cem munição de SMG Achou, hein? Começar com dez K Vinte mil tribo Vinte K tribo Alguém mais? Passar forte É pixel, posso Dole uma Dole duas O que que tá vendendo aí, Cris? Desculpa aí Munição de SMG pediu, pô Eu paro três vezes aí Dole três Tão ouvindo a rádio aí? Tão ouvindo a rádio? Boa vez Nós vai sequestrar os cinquenta cent E aquele cara de cabelo branco de moicano Demorou? Gravidão O que fica falando lá, né? É É O... Oi, oi? O alicate não é aquele que tá encostado na parede aí? É, o que tá com a doze na mão Que tá com a doze na mão É, pode ficar perto de alguns segundos, não? Tão a gente vai render eles Trinta mansori Trinta mansori Quarenta mansori Quarenta mansori Quarenta mansori Quarenta mansori Já puxa a arma todo mundo ao mesmo tempo Já passou de volta Pagar setenta hein, patroa Ai, não, eu não tenho dinheiro Ah, não, então tá bom Quarenta K tribo, alguém mais? Dole uma Porra, quarenta K? Pega a visão, Ash Dole duas Oi, oi Olha, ele tá saindo, ele tá saindo, ele tá saindo Bota a máscara Então bota aqui atrás Desce atrás dele, desce atrás dele Calma Aqui não dá pra puxar a arma, viado Fudeu Vai ter que voltar e pegar os cinquenta cento Já saiba lá nele já, filho Volta, volta, volta Volta, volta Sem 50 A mais sem de SMG Pode começar com 10k Vem, vem, vem Rende geral Rende geral, pega a segurança 30KTDU đượcd Bora, bora, bora Acabou o leilón Bota a mão na cabeça ai Bota a mão na cabeça ai Ah, caramba Sem munição, cara Meu Deus, cara Boa, boa, boa Foda um rafo de Vadитель Solfim da pô Não cito nada que, eu cheguei hoje ida Deixa ai, pai Estão correndo, eu vou correr também. Não corre não, débio. Pega a débio ali. Meu Deus. Ô louco. Ai cara, vai pro canto ali vocês. Bora, bora. Calma aí, rapazé. Sou cantor, mano. Fica aí no cantinho aí. Calma aí, rapazé. Sou cantor, mano. O de cabelo roxo aqui não tá algemado. Não tô. Eu não tô. Olha o gemma aqui, ó. O gemma aqui de cabelo roxo. Calma aí. Sou cantor, pai. Relaxa, pai. Vai fazer meu show, mano. Tô aqui no canto aqui, chefe. Fica quietinho aí. Eu vou pro canto, eu vou pro canto. Marca no elevador, vai subir segurança. Vou marcar aqui. Marca aí, marca aí, marca aí. Só o seu vigente. Tem mais de 2 milhão, hein. Ih, tá me confundindo com você. Quem tem mais que isso é o Gago. O Gago tá cheirinho. Cala a boca, cala a boca. Quem já tava chamada vai pra direita. Tem segurança aqui no elevador pra matar ou é? Não, 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 não. Tem pra render. Tá, tá. Bota a mira geral. Fica parado, fica parado, fica parado. Fica parado. Fica parado. Quem tá o gemado vai pra direita lá. Bora, rapaz. Bora, bora, bora. Sai daqui, sai do canto aqui, caralho. Fica parado, irmão. Quem puxar o celular aí pode matar. Me ajuda aqui. Sai daqui, sai do canto aqui, caralho. Eu sou cantor, pai. Não quero tomar o décimo tiro, não. Cadê o... Positivo que eu consigo de segurar. Cadê o... Positivo que eu consigo... Tem uma segurança aqui embaixo. Relaxa, só marca a porta aí. Só marca a porta aí. Positivo que eu consigo... Positivo que eu consigo... Caiu aqui. Eu sou cantor só, mano. Cala a boca aí, irmão. Tem uma segurança aí. Tem uma segurança aí. Será que é pedido de casamento? Hora, hora. Já vem aqui, já vem aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, segurança. Fica parado aí. Eu não sou segurança não, cara. Tá doido? Eu geme esse outro aí, ó. Sacar a roupa de segurança? Passagem, não viu, F? Aham. A Betina me trouxe pro sequestro! Cala a boca, porra! Isso aqui não é brincadeira não, que você tá gritando, soltado. Encosta na parede aí, paisão. Deixa aí, tira aqui, a P&M não vai vim, tá suave? Não acredito que a Betina fez, mas eu dei aquela aloeira, velho. Puta que pariu, velho. Pelo amor de Deus. Mais gente. Caralho, mano. O seu guarda. Que linda, mano. Vai pra trás aí, paisão, não quero conversar contigo não, mano. Eu preciso de comida. Foda-se. Que isso, cara? Foi louco, velho. Só queria uma comida de leve só, velho. Foda-se. 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 40 algemado aqui e o leiloeiro, tá ligado? Consegue parar com o seu L aqui e nós pega o leiloeiro e mete o pé? Tá, eu vou te passar o telefone do moleque que tá com o meu L. Pede pra ele aí te buscar. Tá, manda o telefone aí. Valeu, vou mandar. Cena de filme, meus amigos. Encosta lá, paizão. Chega aí, 50, vem aqui, vem aqui. Pô, o cara não machuca não, mano. Não, ninguém vai te encostar a mão não. Passou o cantor, eu vim fazer meu cachê do dia só, mano. Visão, piloto. Oi. Tá ouvindo aí, piloto? Tô, quem fala? Mano, o que tá falando aqui é o FJ, certo? O secretário me passou teu contato. Eu preciso que você pause o helicóptero aqui em cima no cassino pra gente sair com o cara sequestrado aqui, fechou? Beleza, fechou. Eu vou te mandar aí, eu vou te mandar a localização aí do lugar exato onde que você vai pousar, fechou? Manda aí. Vou mandar aí. 9,95, 400. Bagulho, nós age na inteligência, rapaziada. Não vai ter nem polícia. Tem um cara até de M4 aqui, ô, FJ. Quem? O meu nome aqui. Um gatinho aqui, ó, que eu peguei ele aqui, ó. Esse é M4 aí, e esse é A12 que você tem. E esse rifle, você tá portando você, né? Quem é teu nome aí, paizão? Tô vulgo, na futebol. Nós é do mesmo time, né, parceiro? Que mesmo time? Eu não sou de time, não, paizão. Tá achando que eu sou jogador de futebol? Sou bandido, envolvido no crime organizado, entendeu? Tu é da onde? Abaixa o tom de voz aí, mano. Pra mim, tu não é nada. Ah, é? Abaixa a porra do tom de voz, seu filho da puta. Pega o machado aí, pega o machado aí. Traz esse cara pra cá, traz esse cara pra cá. Vem cá, vem cá, Lerdão. Você sabe voar, paizão? Você sabe voar? Não criei asa ainda não, amigão. Só tem o braço e pega. Não criei asa, então tá cuidado. Então cê dá os seus pulos pra cê sair viva até cê chegar no chão aí, ó. Vai, mano? Bora, caralho. Mostra como é que se brinca com o bandido. Bora, caralho. Bora, fio. Ah, melhor cê atirar, parceiro. Aqui não se renda as fit de bagulho de pula, não. Ah, Lerdão do caralho. É isso, então. Se já que cê pede pra morrer, cê vai morrer, então. Eu falei. Eu falei. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Pode entrar, pode entrar, piloto. Pode entrar. É só LF? O restante aí, mais uma vaca. O restante, tira a máscara, desce normalmente e pega o carro de vocês e vai embora. O restante, tira a máscara, desce normalmente no cassino e vai embora. É o piloto, pode ir, pode ir, pode ir. Vai autorizado aqui, secretário. Beleza, então. Tá, fechou, então. Manda todo mundo descer. Manda todo mundo descer com você. Manda todo mundo descer com você, e o Gemardo tem desce junto, correndo. Vai sair no bolo louco todo mundo. Vocês são o pessoal do desmanche? O que, rapaz? Oi? Não, não, não. Relaxa. É, nós estamos com o secretário. Nós estamos com o secretário. Fica tranquilo. Ah, tá. Tô planejando ficar rico esse ano. Vou fazer um assaltar banco só pra vida melhorar. Caralho! Deu certo, rapaziada. Vocês estão me escutando aí, pessoal? Tamo, tamo. Tamo te ouvindo. Esse malandro aí vai pra vala? Esse malandro aí é o que estava leiloando o Magulho lá. Oi? É o mandato que o secretário pediu. Ele estava leiloando ali o bagulho ali no cassino. Então tem que se fuder, então, porra. Eita, e esse tirou os tiros, rapaziada? K, K, dentro do cassino. Onde que é o lugar que vocês vão aí? Tira a máscara e desce normalmente, rapaziada. Tirou, nós tirou, nós tirou. É só tirou de nós. Então, só relaxa, então, só relaxa. Tenta sair, tenta sair. Fala que vocês não têm nada a ver. Sem rastro e sem pistas. Caralho, foi da hora isso aqui, hein, rapaziada? Hum, vai dar uma vaciladinha. Quê? Ah, vamos levantar. Eles mantém em cima, lá parado. Qualquer coisa eu volto lá e busco. Não, não, não. Não, 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 não. Eu acho que dá pra tirar aqui do L aqui. Se precisar de reforço aí, eu consigo derrubar uns caras aí. Não, não, tá suave. O ouro tá aqui com nós. É esse aqui que nós queria. E esse lindão aí faz parte do quê? Ah, vamos... O secretário vai trocar umas ideias com ele. Ah, ele é do secretário? Não, ele é o que tava fazendo o leilão lá, hein, legal. Não, eu sei, mas é o secretário que pediu ele. É, isso. Ah, eu achei que era de vocês e treta na pista. Não, não, mano. Esse cara aqui é o Marloni, mano. Ele é da polícia do alto, esse cara. Não, eu estou esperando a ordem de vocês aí. Se não querem fazer o quê? Vai lá pro local do secretário lá. Não sei se ele tá no iate, onde que ele tá. Tinha um cara de boné com a cara branca. Deixa eu ligar pra ele aqui. Fala comigo. Tá na mão, tá na mão. Tamo com o seu piloto aqui. Aham. Cara, leva esse cara pra um lugar escondido. Mantenha ele lá uns 10, 20 minutos que eu tenho que terminar um transporte. Eu vou pra ele, já é? Demorou. Você quer que eu vou pra ilha, pra onde? Meu irmão, tu que sabe. Vem um canto aí escondido, leva esse cara e o maluco tá com ele. Os dois aí, vamos tentar arrumar um dinheiro, alguma parada nesses caras aí. Marloni ele mesmo. Demorou então, demorou. Eu tô com o plano aqui, eu tô com o plano aqui pra gente fazer a boa pra tu. Fechou, fechou, fechou. Valeu. Bora pra uma ilha aí, bora pra uma ilha aí, é um lugar escondido. Você que tem algum algo em mente aí, piloto? Você que voa essa cidade inteira aí. Você quer uma ilha, um lugar fechado? É, um lugar fechado. Dá pra ir lá, vamos lá. A ilha depois de paleta acho que é interessante, né? Pode ser, pode ser. Vamos embora. Bora, bora, bora. Ô, mas o que tá acontecendo, mano? Relaxa. Tá acontecendo o caralho, vai tomar no teu cu, caralho. O que tá acontecendo? Você tá sequestrado, porra. Você tá dentro do helicóptero, tá perguntando o que tá acontecendo. Tem um cara de cabelo azul com terno branco aqui. Nossa, é nossa. É nossa, é nossa. Ele tá carregando. É o... É o Bucks? É, é, relaxa, relaxa. Ele desenrola, ele desenrola. Esse é o que? Esse é rapper? Eu não vou nem matar o cara que tá carregando ele. Tem muita tribo aqui fora. Tem que sair de fora de rádio. É, 50 cent aí, pô, da gringa. Você viu aí, estilão? 50 cent, pô, da gringa. O que é a hora de... O que é a hora de... Vai ter que... Ô, FJ, o Elen não consegue buscar nós aqui, não, viado. Tem malta chegando. O secretário pediu ele aí, porque ele é bem portante, hein. E eu acho que a penha também vai querer subir. E os caras da tribo, tá tudo marcando o bagulho. Achei um corpo de terno branco. Eu acho que é nosso, vamos tentar salvar. Tá usando. Qual que é o seu nome aí, o do rapper? A gente passou o bilo aqui. Ele não tá mais aí não, rapaziada? Ele tá, acho que ele tá meio sonolento aí. Eles tão campando o corpo do Zero-One aqui, mano. Zé, aqui fora. Mataram o Zé-R? Mataram, mataram, mataram. Tão matando a gente, viado. Por isso que eu falei que ele saiu de Elen, pô. Paguei o que ele saiu de Elen, FJ. Tá, tá. Calma aí, eu vou mandar o piloto voltar e pegar vocês. O piloto vai voltar e pegar, é o que eu falei. O piloto tem que voltar e pegar eles. Então, só que daí alguém vocês... Pega esse iate aqui, ó. Pega esse iate aqui, ó. Na esquerda. Eu tô vendo onde ele vai desovar o Zé-R. Relaxa, relaxa. Volta lá pra pegar os moleque, tá, ô do Elen? Volta. Fala pra eles ficarem no... Fala aí. No mesmo local, no mesmo local. Fica marcando uma porta. Certeza lá em cima? É, é, é. Vai subir, vocês vão entrar no Elen. Depois o Elen vai vir e vai pegar o resto. Fica aí marcando a porta aí. Vai sair todo mundo suave. Tem rã. Tá, vamos ficar lá. Desce aí, ô. Pode ir lá, pode ir lá. O piloto tá indo aí, o piloto tá indo aí. Opa, eu posso tomar uma comida aqui, Marimar? Pode, pode, pode. Atividade de... Deixa eu ver teu bolso aí só. Pô, à vontade, mano, à vontade. Vai liberar o Void de hoje? Vou mesmo? Tem nada que corre risco, não. Vem vocês. Vem. Venham de vocês aqui rapidinho. Passa a rádio pro piloto aí no sussurrando. Passa a rádio pro piloto. Passa a rádio pro piloto. Passa a rádio pro piloto. Pensa, vou tomar uma água aqui. Demoro. Só pra ficar de boa. Aí, pronto. Salve o ZR. Salve o ZR. Tá, o piloto já tá indo aí. O piloto já tá indo aí. Meti o pé, meti o pé, meti o pé. Caralho, esse bagulho foi louco, hein, mano? Cusão. Tá louco, mano. E esse, 507? Gostou, mano? Do crime organizado? Gostou? Gostei, foi da hora. Vazou o ZR, mano. O ZR. Oi. Vem um carregando. Quando o Elis chegar, um carregou. Tá ligado? Fala comigo. Não, mas não é seu falso. Vai ter que ficar, não tem que fazer. Ué, acho que eu te amo. Quanto que você tá precisando? Fala logo, vai. Preciso ficar de caô, não. Ué, se você quiser me deixar forte, eu te deixo forte. Não, pra tu tá falando que me ama, é porque você tá querendo dinheiro, alguma coisa. Que isso? Vai me tirar pra nada, assim? É, eu só tô dizendo que tu não me ama. Céu, mano. Céu. Não me ilude. Não me ilude não, hein. Céu sabe que eu tenho uma quedinha de 5 metros por tu. Relaxa, véi. Pôs tu capota em mim, RS. Mas e aí, qual é? O que que você mandou mensagem? Não, não. Tava só... Tu sumiu, pá. Eu fiquei com saudade, gente. Eu mandei mensagem. Acabei de chegar. Vou resolver minhas coisas aqui. Depois, se você quiser me encontrar, pra gente dar uns beijinhos com a gente. Uou, gostei disso. Já é. Tô no meio de um barulho doido aqui. Mais tarde, não é 5 metros. 20 segundos do cassino. É nóis, não. Beijo. É nóis, é beijo. Uou. Eles estão em cima do cassino, no mesmo lugar. Eles vão fazer o drop aí em 10 segundos, hein. Fechou. Rapaziada, se prepara aí. Um já carrega o outro já e espera o drop aí. Tá aí no 12, tá? Todo mundo tá aí junto. Carrega o outro no colo aí e bora. Sai todo mundo, tá? Quem ficou, ficou. 28 refém com assassinato. Assassinato é assim que escreve, pô? Assassinato é assim que escreve, é? Pediram por ela e conseguem fugir. Eles estão todos armados aqui. Vocês não estão em cima do cassino, não? Vocês? Tem muita gente armada em cima do cassino e me renderam aqui, ô. Uau, fala que não sabe de nada. Fala que você só foi contratado aí. Tá, a polícia tá atrás de mim agora também. Eu consigo resgatar vocês ainda. Cadê o TH? TH? Reféns? Morreu todo mundo, tá, ô, de vocês. Fechou. Só mete pé, só dá fuga. Só dá fuga. Ô, troca pra trocar, você tem arma? Se for a polícia, você troca... Eu não tenho, então, você vai fazer. Eles estão em 30, tá todo mundo armado lá em cima. Vai, tipo, é... Ah, é? Rodou todo o nosso. Sim, sim. Rodou todo o mundo nosso. Porra, mas os caras pagou de herói? Ele da polícia tá atrás de mim agora. Mano, falou que foi a polícia. Não sei. É, eu não sei o que você fez. Alguém de vocês na pista aí pra derrubar o L da polícia? Pior que não, hein? Não tem. Eu posso ver com o secretário. Liga pra ele aí, fala que a polícia tá atrás de mim pra ver se ele não consegue derrubar o L da polícia, pedir pra alguém derrubar. Deixa eu ver aqui. Não fica muito aqui, não sei, sabe, né? Esse cara consegue ver de lá. O Tecada é 60%, aham. Deixa eu ligar. E aí, como é que é a situação? Mano, então, infelizmente aí tem uns caras ali que... É até foda de falar, mas, né? Os caras sabiam... Não descobriram onde você está. Não, mataram os moleque lá, os moleque... Mano, tipo assim, a gente foi, botamos a máscara, tá ligado? Pegamos geral, pegamos uns 30 reféns ali algemado. Eu saí só com o que você pediu e deixei o resto lá algemado. Aí, beleza. Falei pros moleque tirarem a máscara, saímos em quatro no helicóptero, o resto eu falei pra tirar a máscara e descer normalmente do cassino, tá ligado? Só que aí os caras, tá ligado? Mesmo sem máscara, mataram os moleque, tá ligado? Caralho, velho. É. Porra, hein? Aí, deu isso. Aí agora mataram os moleque lá no cassino e eu tô com um cara que fez o leilão aqui, que é um 50 cent. E a polícia toda tá atrás do seu piloto. Caralho, e ele conseguiu fugir, será? Não, ele tá dando fuga agora de ele. Você consegue fazer algum bagulho pra ajudar ele? Caralho, não tem o que fazer, velho. Ele vai ter que dar o cheiro dele, coitado. Vai ser preso. Vai ter que dar o jeito dele? Será que ele consegue fugir? Ah, dependendo se ele conseguir, se ele não conseguir fugir, eu pago a multa dele depois. Não, fala... Tá, eu vou... Nós tá na rádio 741, quiser entrar, entra aí. Ele tá aqui na rádio. Tá limpa, tá limpa a fuga. É, é, fuga limpa, aham. Beleza, beleza, beleza. Qualquer coisa, me liga. Rádio 741, qualquer coisa. Fechou, tô esperando. Tá, eu tô terminando aqui, eu vou pra essa rádio aí. Demorou, demorou. Ô, piloto, tá bem aí? Piloto? Seu piloto foi dessa aqui, ô, palhacinho. Eu saí dessa rádio aí, palhacinho. É, palhacinho. Rapaziada, eu fui liberado pela polícia, tá? Boa, aí, ó. Boa, boa, amassou, amassou. A polícia falou que quem tava lá realmente caiu, mesmo. Ah, é? Porque eles não vão conseguir trocar, não, porque os cara tá em 40 lá no cassino, tudo armado. Ah, então o cassino... Os cara se fodeu que tava dentro armado também. Então, agora eu vou postar a foto e vou fazer a polícia liberar os moleques pela porta da frente do presídio. Calma aí. Rapaziada, eu não vou conseguir escrever refém, velho. Então eu vou escrever refém, senta, senta. Vou, vou. Caralho, velho. Nós vacilou um pouco, mano. Não, não vacilou. Não vacilou, não. Não vacilou, não. Não vacilou, não. Infelizmente, tem cara que sabe demais, gente. Hum? É. Eu não sei o que os moleques fizeram, mas era pra fazer... Ficar lá em cima e só esperar o L20 sair a todo mundo. Mas os caras sabem o link. Um. Ficar. Eu vou entrar na Rádio 500 para negociar com a polícia. Luke, Luke, quer vir para cá? Onde que nós está, Luke? Eu vou colocar outra roupa, peraí, que eu tenho que buscar o ZR. Ô, muda de coisa, ô, coisa. Muda de coisa aqui. Se alguém pegou no aço... Ô, a polícia pegou o corpo de quem, Luke? Não sei, muda de rádio aí, muda de rádio. Não muda de rádio melhor, porque se pegar o nosso vai dar ruim. Você hesitou com o L, rapaziada, se vocês precisarem de alguma coisa aí. Fechou, 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 piloto. Eu vou negociar aqui agora para tentar liberar os outros moleque. Morou. Ó, eu sei que caiu o Bucs, eu consegui salvar o ZR e eu voltei lá agora, mas não tem condições. Não sei mais quem caiu, não. Mas tinha visto mais um cara... Foi todo mundo, né? Todo mundo. Tem que falar... Tem que esperar a polícia agora ver o chamado. Pega a visão. Eu acho que a polícia ainda é o de menos, tá ligado? Porque a polícia não vai, tipo, vincular a gente a nada. É, ruim cair na mão dos otários lá. Fala para o piloto aí, para ele ficar aí. Pode mandar ele pousar aí, ficar de boa. Pousa aí, ô, piloto. Ô, pede, pede para alguém que está na cidade fazer um chamado para olhar o Instagram. Fala assim, pede, fala aí na rádio aí. Fala assim, rapaziada, quem que está na cidade aí, faz um chamado para a polícia olhar o Instagram da cidade. Ô, quem está na cidade aí, faz o seguinte, vocês vão fazer um chamado e mandar a polícia olhar o Instagram. Ô, Luke, mais um que tu falou aí agora, tá ligado? Fala assim. Só fala no baixo. Peter também. É, é, para a polícia olhar o Instagram. Fazer já o... Ah, cria da FJ, é, sempre, sempre tem o sabidão do hype, mano. Você não aprendeu ainda? Vamos mandar ele vir. Pode vir aí, piloto, pode vir, pode chegar, piloto. Ô, tá ouvindo? Você tem kit aí? Tem, tem, tem. Você não consegue passar no L ali para mim, não? Passou. Não dava para fazer nada lá no cassino, os caras estavam em 40 armados lá em cima. É, não, é, sempre tem uns aí que sabe. Quem estava armado foi quem? Você viu a roupa deles? Um grupo de preto e um grupo de azul. Tudo sem máscara, sem nada. Aí, ó. O de vocês estava na sala de baixo, morto. Uhum. É assim mesmo, sempre tem uns que sabe demais. Pô, você não esquece de falar para o secretário, que esse cara sabe aí do que eu falei de vocês, do desmanche, viu? Sim, sim, não vai falar, não vai falar. É, não sabia. O secretário falou, viu, que se enrola com os caras, os caras é do desmanche. Falei, beleza, mas não sabia que o cara estava sequestrado aí. Não, não, relaxa, relaxa, relaxa. Ele não vai se lembrar de muita coisa, não. Deixou. Mas, pelo visto, aí está todo mundo atrás de vocês aí, viu? Tanto gente que tinha lá. É, então. A cidade inteira provaável. É, deve ser a cidade inteira, né? Beleza, então. Vou ficar mais aqui para dentro, aqui. Até agora a polícia não entrou aqui ainda. Se pá, a polícia vai demorar de entrar. Está tendo tiro lá também no cassino, tá ligado? Parece que a polícia, quem estava armado lá também vai se fuder. Porque a polícia deve ter fechado a porta em cima. Está terminando de resolver uma carga. Fechou. Vamos com o visual aí, ô. Ô, está ouvindo, Dé? Ah. Você está aí no cassino ainda? Eu estou na garagem que vocês veem aquela hora, sabe? Que eu estava ali. Tá, você consegue ir lá no cassino ver? Eu acho que o corpo dos moleques pode estar lá, tá ligado? Você consegue dar uma olhada? Está lá dentro, está lá dentro. Porque eu vi eles levando o corpo do box lá para dentro. Aí eu chamei o cara e ele, tipo, cagou para mim, tá ligado? Ele só levou o corpo lá para dentro. Só que eu estou com medo de descer lá dentro e dar de cara com os caras lá, entendeu? Porque eu não sei em que parte que vai ter. Porque o cassino é gigante. Não, mas se você achar o corpo e conseguir pegar os corpos, você pode pegar. Ok, parada. Até agora a polícia não entrou na rádio ainda. Estou esperando, tá ligado? Mas, mas, por que você está negociando com a polícia? Tendo que os caras da tribo que pegam o corpo. Porque a polícia vai pegar todo mundo aí no cassino. Eles fecharam o cassino. Entendeu? Vai lá no cassino e vê se você consegue pegar algum corpo e me fala. Vou tentar. Tá, tá. Pera aí. Tá, tá ligado. Qual foi? Qual foi? Ninguém sabe como está a mente do palhaço, né, piu-piu? Fala tu, meu mano. É, ninguém sabe como está a mente do palhaço, né, mano? Você é louco? Nunca fui no circo. Sempre tive pavoro de palhaço. É, mas tu conhece o Gargalhada, né? Não, não, não. Minha mãe sempre me falava pra mim não ir em circo que os palhaços sempre botavam medo. Em todas as cidades que tinha, em todas as cidades que o circo habitava assim, sabe? Sempre tinha um palhaço maldoso e fazia mal pela cidade. Entendeu? É, essa parada, mano. Essa parada. Sua mãe não te falava não que os palhaços não davam medo? Não, não, não. Falava não? Ah, pode tá. Eu cresci no circo, mano. Ah, você cresceu no circo? Cresci. Ah, então tu tava fechado com os palhaços, pô. Eu tenho sete anos. Tu tava fechado com os palhaços, então? Não, fui acrobata. Ah, tá, tá. Fala pra mim, mano, qual foi o intuito do Cassino aí. Mano, então... Tô resolvendo uma questão aí, logo, logo eu te falo. Depois nesse tromba, tu vai ficar aí até que horas? Não, eu tô querendo saber aí, mano. Porque, pô, vi uma galera, né, que eu tenho um conceito aí. Foi sequestrada. Consegui retirar algumas pessoas. Tanto que, pô, tá passando informação errada nesse sequestro aí, ô, Pepeu. O que que passaram? Ah, botaram aí, mano, que é... Qual é o bagulho do Instagram que botaram aí, rapaziada? Quantas pessoas sequestradas aí? 28 reféns. Ah. Não tem 28 não, mano. Ah, eu não tenho... Fazia conta, rapaziada. Eu não tô ligado desse Instagram. Chama o matemático aí. Quem que é o matemático da parada aí? Não sei, não sei. Não faço ideia. E outra coisa, mano. Ah. Teve? Eu não sabia, porque eu posso te ajudar, tá ligado? Quem se fudeu? Os palhaços morreram aí, mano. Então. Os palhaços que morreram aí, pra caralho. Oi, fala. Dá pra... E agora? É. Postaram foto no Insta também. Que os palhaços morreram? É, tem foto no Insta aí, postaram. Ah, eu vou ver aqui, eu vou ver aqui. Eu tava bem aqui comprando o hambúrguer aqui agora. Fala aí, eu vou fazer um elo pra você. E outra coisa, já tô sabendo que é com o filho da puta do secretário, mano. Já falei. Para de fechar com esse comédia, mano. Para de fechar com esses caras, mano. Vocês estão batendo... Não, 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 mas eu... Calma aí, rapidinho. Escuta, escuta. Porra, vocês estão batendo a cara na parede, mano. Não, caralho. Mas o que você tá falando? Eu não tô sabendo disso aí, não, pô. Eu só tenho medo de palhaço. Você não tá sabendo? Não, o que que tá acontecendo? Já entrei em contato e já me falaram que foi você, mano. Eu? E foi do próprio secretário, mano. Ué, como assim, mano? É, essa parada, mano. Eu acabei de picotar um carro aqui no desmanche, parceiro. Ah, no desmanche? Eu passei aqui agora, não tem ninguém. Não, tem uns 10, 15 minutos. Tô com uma novinha aqui, tô com uma novinha aqui, pô. No meu apartamento. Aí, aí, você é aquele cara joga bola e trans ao mesmo tempo, né? Ah, tá ligado. Tá picotando o carro com a novinha, parceiro. É, você... É, tá ligado. Ele é uma pele. Essa parada aí mesmo, mano. Vê da rapaziada aí, não sei quem é aí, mano. Que caiu aí, tá ligado? Não sei se você está em complot com alguém, se é só a família de vocês. Mas, mano, já estou te falando aí que eu posso ajudar a resolver essa parada, mano. Não, fica tranquilo. Para de aceitar... Para de aceitar coisa desse tilt. Não, fica tranquilo. Ô, eu vou te passar a visão. Nossa rapaziada tá tilt, pô. Tá foda, né? Não tá nem em 5 aí, eu não tô nem sabendo disso aí. Eu vou dar uma averiguada aqui no Instagram aqui agora. Dá uma averiguada aí, mano. Vou dar uma averiguada, vou dar uma averiguada. Já é, só é, mano. Eu não me instei, eu não me instei. Docinho. É, tá ligado? É, tá ligado? Não, tá ligado? É, tá ligado? É, tá ligado? É, aqui, postaram no Instagram. Você me entende. Tá ligado? Tá ligado? Aí... Sempre... Fica difícil de resolver mesmo. O tal do set sempre estraga as paradas. Tem alguém na rádio? Tem alguém na rádio aí? Tô daqui, oficial. Ó. Oi. Vocês tão aí com reféns? Tô mesmo. Vem com os reféns aí. 28. Tá, o que vocês querem? Mano. Você tá perto do cassino aí? Não, eu não tô porque tava muita bagunça e assim... Tava gerando muito problema, o pessoal não respeita, então a gente se retirou. É, então é porque eu tô querendo uns corpos... Uns corpos que tá lá no cassino, tá ligado? Não, do cassino a gente não pegou nada não. A gente pegou fora que teve outra trocação com um monte de pessoal que não tava envolvido aí. Do cassino não foi a gente não. A gente pegou de outro pessoal que... Tem uma roupa amarela, então... Não sei se tem algum envolvimento com vocês. Fechou, então. Eu vou liberar os reféns aqui e tá suado. Vai liberar mesmo? Vou, vou, vou. Vou liberar. Fechou, mas não tá com a gente não. A gente se retirou já do cassino. Não, fechou, fechou. Se tá dando só a palavra, eu vou dar a minha palavra. Não, tô dando. Já se retirou. Eu pedi pra todo mundo sair porque tava muita bagunça e... É, eu me retirei de lá também por causa do mesmo motivo. Tá suado. É, fechou então. Fechou, fechou, fechou. Tamo junto. A polícia falou o quê? Deixa eu já mudar a rádio aqui. Os caras se retiraram do cassino. A polícia? A polícia tá lá de lá? É, é, olha aí. Fala, FJ. Visão, nós tá... nós tá segurando aqui. Eu tinha feito um chamado pra... Você tá com 50 cent só? Tô, aham. É o que tá fazendo o leilão. Tá. Ele sabe alguma coisa? Ah, certeza. Pra ele tá fazendo o leilão. Tá. E os itens do leilão tava com quem? Tu sabe? Eu acho que tava com o cara que correu. Puta que pariu. O cara conseguiu fugir? É, um cara fugiu. Ele tava com uma 12 na mão. É aquele do Moicano lá que eu te mandei. Ah, era aquele cara lá que eu acho que a gente tinha que pegar. Mas tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar pro maluco, pro... Pros caras lá. Eu vou falar que eu sei quem tá com os caras. Tá ligado? Sim. Eu vou tentar negociar com eles. É. E o Cleiton, o Cleiton acabou de me ligar aqui. E jogando verde pra tentar colher o Maduro. Eu acho que ele tá na sua troia. É bom tu ficar esperto, tá? Não, o Cleiton tá sempre na minha troia. Isso é normal do dia a dia dele. Então, eu acho que ele deve tá na sua captura aí. Que ele tá todo par. Entendeu? Eu acho que é bom... Tu tá por onde? Não quer colar pra cá não? Eu tô na minha área da favela. Eu tô procurando um... Tu quer trazer pra... Não, traz pra cá não é mais da merda. Seu piloto tá aqui. Quer que eu mande ele te buscar? Não, mas eu tô com o moleque aqui. Eu tenho que achar o lugar dele lá, do bunker dele. Tá ligado? Eu tô procurando o bunker do amigo. Aqui dentro da favela. Mas só que eu vou... Deixa que eu vou ligar pro... Como é que é o nome daquele cara, velho? Sabe o nome do namorado da Aurora lá? Qual é o nome dele? Ah, não sei, velho. Não faço ideia. O comédia lá que é, do bicheiro também. Ele, ele é bicheiro. O alicate? Schmidt, Schmidt, Schmidt. Vou ligar pro Schmidt e vou desenrolar. Tá, tá. E o menor tá aqui comigo. O menor tá aqui comigo. É pra cá, é pra cá. Eu já sei o que é. Beleza, beleza. Vou ligar aqui pra ele agora. Demorou. Ah, tá aí. A foto do meu perfil que é um ovo azul. Tamo tentando adiantar teu lado aí, Schmidt. Oi, mano. Tamo tentando adiantar teu lado aí, mas tá difícil. Se quiser eu posso explicar aí, mano. Tamo. Quer trocar umas ideias? Quer abrir o jogo? Ué, bora, mano. Vai falar a real? Vou falar a real. Me ajuda que eu te ajudo. Tu quer sair vivo no bagulho, correto? Correto, mano. Eu sou uma estrela e tenho minha carreira grande ainda, mano. É, então. Acho que tu não vai querer estragar teu futuro, né, mano? Negativo. Então vai, começa aí. Quem te chamou pra fazer o leilão? Oi? Quem te chamou pra fazer o leilão? Bom, ó. Vou explicar pra tu. Fiquei sabendo no Instagram e no anúncio aí que ia ter uma balada lá, correto? Correto. Na música eletrônica. Aham. Aí, aí eu cheguei lá, tinha muita polícia no local, né? Sim. Aí eu nem fiquei muito perto. Aí depois o dono do cassino apareceu. Aí eu falei assim pra ele, mano. Dono do cassino quem? Nome? Oi? Nome dele. Não, dono do cassino não sei, mano. É um cara de cabelo meio moicaninho, branquinho. Tá. Aham. Aí eu falei, eu falei assim, mano. Tu não deixa eu dar meu show aí pra mostrar minha arte pro povo aí. Dar uma oportunidade pra mim aí, pá. Na carreira aí, pra crescer mais. Aham. Aí, não. Pode, pode. Só que tava tocando música eletrônica, né? Aí tinha um DJ lá tocando. Só que o DJ ficou meio... sei lá. O DJ não gostou muito. Aí eu coloquei uma música minha lá. Aí eu vi todo mundo seguindo pro segundo andar. Lá em cima, onde vocês apareceu. Aham. Aí eu fui lá, né? Aí tinha muita gente lá, pá. Aí falou que ia ter um leilão. Aí eu falei, ah, vou ver o leilão como que vai ser. Se vai ter alguma coisa boa. Um carro bom, um carro top, pá. Aí ele me chamou. Me chamou de canto e falou assim, é... Mano, você não quer leiluar aí, não, pá? Beleza, piloto. Beleza. Aí ele falou assim, pá, que é coisa de dar um cachê. Aí como eu tô duro, dando dinheiro, tá ligado, mano? Porque é foda, tá ligado? Vim de outro país, PRJ, né, mano? Aham. Que meu dinheiro ainda tá se transformando pro real, tá ligado? Pode. Aí ele falou assim, que é coisa de um cachêzinho aí, pá. Falei, não, beleza. Aí ele falou pra eu leiloar uns negócios ali. Aí quando eu tinha... Eu ia começar a leiloar umas coisas, vocês apareceram, mano. Só que eu não fiquei sabendo de nada, tá ligado? Não peguei contato de ninguém, não falaram nada, tá ligado? Só falaram isso só. Entendi. E o que que vocês leiloaram lá, até o momento que nós pegamos vocês? Mano, ia leiloar munição, mano. Munição? Só munição? É, começou a leiloar munição de SMG, mano. Aham, entendi. Só depois de nada os caras sonhos desapareceram. Tchau. 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 Entendi. Quente, passei. Não sei se vocês estão procurando alguma cabeça, lá... Se realmente fosse eu, sou o cara errado. O que está lá? Acho que só está nois Cadê o... Cafetão Está aí o LuPiuPiu LuPti Se não for pedir demais, você pode olhar meu Instagram e ver se está ficando bonitinho Vou olhar aqui O nome dele é CinquentaCent Estou fazendo umas postagens novas aí Da minha nova vida no RJ Deixa eu ver aqui Isso é melhor até agora Não, está da hora, está da hora, está trem Tchau Tchau Qual foi? Fica alguém aqui com uns 50 centis aqui. Oi, oi, oi. Ei, caralho, mas tá bom. Ô, FJ, pega a visão. Quando eu chegar aí, finge que eu tô chegando pra negociar pra soltar esse cara. Pegou a ideia? Tá, mas tem um ponto aí, tá ligado? Tem um ponto. Ele não pode lembrar de nada. Não pode? Não pode. O seu piloto soltou sem querer que a gente era do desmanche, entendeu? Caralho, fodeu mesmo. É, entendeu? Tá, tá, a gente vai dar um jeito nisso então. A gente vai dar um jeito. Demorou? Eu vou te mandar a Loki aí. Fizão. Tá, tá. Fizão, soltaram vocês? Ó, esse aqui tá eu bando aqui no HP. Fica aí. Ó, eu te mandei a Loki onde que não está. T'llz tá? T'llz tá? O secretário está vindo aqui já para não negociar. Não sei, eu acordei na café com o Barna, sei disso. Deixou então. E você não ouviu... Não sei se o meu é mais alguém, mas eu estou com o Barna aqui. Fechou, fechou. Não sei se o meu é mais alguém, mas eu estou com o Barna aqui. Não conhece ninguém que tem alguma porra que dê para sedar esse maluco não? Deixar ele doidão, sei lá uma parada. Tem, tem, tem. Então desenrola isso aí. Deixa eu ver aqui. Desenrola essa meta aí. O piloto está aí, né? Está fora de área. Fudeu. Tem uma menina aqui que ela trabalhou no hospital. Deixa eu ver se ela manja ainda. Tem um... Tem um... Deixa eu ver aqui. Eu vou ligar para ele. Deixa eu ligar para ele aqui. Deixa eu ver se ele está aí. Ah, tá. Oi. Ô, você trabalhava no hospital, não trabalhava? Aham. Tu... Tu manja de fazer aqueles bagulho ainda para o cara esquecer... Dar uma esquecida no tempo dele? Ah, tem que pegar só aquele remédio lá, viu? Mas você dá um tempinho para fazer? Você consegue fazer? Sigo, mas vai uns minutinhos aqui só. Quanto? Dá uns 5 minutos aí que eu tenho que ir lá buscar todos os ingredientes para fazer o negócio aí. Tá, tá. Eu te espero, te espero. Tem uns 5 minutos. Quando você estiver pronto, você manda a Loki que o piloto vai te buscar aí de helicóptero. Tá. Tá bom então. Beleza. Ela está indo lá no laboratório fabricar o remédio. Pegou a visão? Ele está pensando aí. Ele está pensando. É. Vai ter que buscar uma médica daqui a pouco, piloto. Busco. Só foi ali no laboratório ele fabricar um remédio. Esse secretário coloca uns 50 mil na minha mão aqui. Tá bom, né? Porque... 50 mil? Tu merece mais, pô. Uh, maravilha. Tu merece mais. Qualitativo. O nome que eu falei. Ô, ouviu aí, secretário? O que eu disse? Ô, Alicate. Seguinte. Estou sabendo que os caras sequestraram o menor ateu aí, pô. Como é que fica a situação? É, pô. O cara lá no cassino lá, maluco importante ali, loeiro. A polícia me ligou aqui desesperada, falando que pegaram o cara lá que teve tiro no cassino. Você debucha? Não sei a ideia. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Porque os caras me ligaram, tá ligado? Falaram comigo o seguinte... Ahn. então eu tô falando pela polícia os caras me ligaram na polícia falar que tá com refém lá com esse cara de repente tá bom eu vou desenrolar então vou ver eu vou falar que não tem muito valor não vou pedir para a polícia negociar só então é boa já é valeu 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 cuidado com segurança do cassino aí esses bagulho de gente entrar lá e atrapalhar é complicado um cara ali eu vi eu vi tudo de branco já é já seguinte os caras estão falando que esse maluco aí é terceirizado não é nada deles é mesmo é que a gente faz essa porra pode fazer duas paradas hoje a gente pode negociar alguma parada com a polícia a gente pode deixar um recado para esses caras aí né não falar que ele não vai ter mais leilão me tem uma anarquia louca aí o cassino dele lá tudo errado cheio de cara armado tá todo mundo preso lá por isso tem que dar um baque naquele cassino não falou isso aí eu vou fazer eu vou fazer na hora certo só que eles estão pagando né filho tu acha o que tem dinheiro canta né filho é quem paga né quem paga atrapalha vocês não pagarem não trabalha tem gente aqui tá tem uma azul ali com o cara dentro eu vi eu acho que é bom hein vai lá pega esse cara logo já embaixo da árvore escondido ali eu vi ele também tá falando que foi aquele cara ali né e aí e aí ó é o banco cipar a cipar é o menor que eu tô com nós é ele mesmo ele mesmo tá suave então bora 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 cheguei cheguei e entra isso bem sobe 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 e cara eu achei que era um lá no outro passando agora bora masca bora bora masca aí a a medica vai mandar logo aqui agora também acho que o cachorro deve ter pegado ele ele vai embora e deixa ele aí é bom que leva o carro Tá trancado, tô trancado meu carro. Tá suave. Se eu marcar lock aqui, você consegue ver, piloto? Vou tirar o meu aqui, você marca aí. Tô. Eu tenho que entrar no P2 ou não precisa? Tirei. Marca aí pra nós ver. Marcou? Marcou, marcou. Tá. Pode ir lá, então. Qual que é o nome dela? D. D, D. Tô aqui, ó. Jote. Aquele cara que nós matou, tá ligado? Oi? Aquele cara que nós matou que ele era importante, velho. Será? O cara tá trancado. É, ele tava com 12 no bag dele. Só que ele não ia, velho. Eu tava com aquele MK2. Vou falar isso pra ele. Tocar o meu show aí pra crescer aqui no RJ aqui, mano. Dá oportunidade pra mim aí. Aí ele falou, não, pode ir lá, mano. Aí eu fui lá, né? Só que tinha outro DJ lá tocando o som lá. Aí eu falei, então, mano. O dono Cassino falou pra eu vir colocar mais música minha aqui pra me apresentar aqui, mano. Aí o cara, coloca aí, pá. Só que eu coloquei, mano. Ninguém deu atenção, tá ligado? Eu vi todo mundo subindo pro segundo andar. Aí eu falei, ah, vou subir lá pra mim o que tá acontecendo. Aí eu subi lá e vi muita gente lá. Muita mesmo. Aí eu cheguei lá na roda e fiquei vendo lá. Ele falou que ia ter um leilão. Aí eu falei, ah, vou ver o que vai ter. Vai que tem algum carro top aí, pá, barato aí. Só que aí ele falou, é, hoje tem o meu convidado aqui. Cadê os 50 Ceng? Aí eu cheguei lá, né, pô, pra me apresentar pra rapaziada aí. Aí ele me chamou de canto e falou, então, mano, você não quer fazer um leilão aí, não? É que é coisa de dar um cachezinho. Aí eu falei, ah, mano, pode ser. Eu tô usando dinheiro aí do real, né, pra comprar umas coisas, eu aceito. Aí, na hora que a gente ia fazer um leilão lá e chegou, tá ligado? Os palhaços lá, mano, começou a algemar todo mundo. Aí falou, vem cá que você é o cabeça de ouro aqui. Aí me trouxe pra cá, mano. E não pegaram o leiloeiro mesmo, não, né? Então tá, tá safe, é isso. Não, tipo assim, eu não sou o leilão, tá ligado? Eu sou eu lá pra tocar meu show, tá ligado? Pra me apresentar pro rapaziada do RJ aqui, mano. Vou ver o que eu consigo fazer pra vocês aí, pra negociar com os caras aqui. Tá. Pode conseguir. Esse cara é com raspado mesmo. Vou te passar a visão. Tinha um menor lá, um carequinha. O cara tava com uma doze de polícia e um fuzil. É foda, velho. Tinha que pegar esse cara aí, caralho. Não, mas tipo... Esse cara pegava as armas dele, o caralho, pra vocês. Mas esse menor aí, esse menor aí é o que tava fogadão, tá ligado? Tipo, tava geral, apontando ele aí, porra, na frente de 30 refém, ele pedindo pra matar, pedindo pra morrer, pedindo pra morrer, né? Foi e matou ele. Ah, entendi. Tá ligado? É foda, mas eles deram mole, velho. Tá, mas enfim, no lugar com as passadas, não movem ruim. Vamos trabalhar com o que a gente tem agora. Não, mas o bagulho é que o aviso deu pra dar um aviso. E tipo, não vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Aí é só um começo, entendeu? Isso, isso. Isso aí. É só um começo de uma, como que eu vou dizer assim? De uma saga. Exato, exato. Essa parada. Então, vamos fazer o seguinte. Por vocês, tá ligado? Vocês que sabem. Ou mata, lança na Jeep aí, dá um jeito de chegar nesses caras. Ou... Dá um remédio pra ele aí e a gente larga esse maluco. Tá ligado? É isso. Tem as duas opções. Porque os caras lá não estão dispostos a pagar porra nenhuma. Não quer esticar os pés, tá ligado? Mano, então eu vou fazer o seguinte. Nós vai... Nós vai... O seu piloto já foi buscar a médica ali. Certo. Nós vai dar o remédio pra ele. E nós vai fingir um assassinato. Isso. Boa. É boa. Sabe por quê? Ele vai tomar o remédio pra esquecer, correto? Vai lembrar de nada. Então, nós vai forjar um assassinato e vai deixar um aviso no Instagram. Próximos leilão que ocorrer, os palhaços vão entrar em cena novamente. Entendeu? Isso aí. Isso aí. Bota teor neles. É isso. Tipo assim, eu vou ser bem sério pra tu. Eu vou ver um dia aí. Hum. Não sei se vai dar certo, tá ligado? Aham. Mas eu sei que tem um dia que o caça-nic eu preenche lá, que eles pegam a troca das moedas. Pegou a visão? Aham. No dia que eles for fazer isso, quando eu souber que tem, que eu tenho informante lá dentro, vai dar um baque neles e pegar essas porra pra gente. Pegou a ideia? Peguei a ideia. Ah! Eu pego situação, descubro qual é a rota. Outro bagulho. Vocês pegam esses filhos da puta e a gente fode eles. Boa. Outro bagulho aqui. Você me falou do informante e eu acabei de lembrar. O Cleito me ligou aqui antes jogando um verde pra colher o Maduro e diz o Cleito que ele tem um informante dentro do bagulho de vocês lá, da sua favela. Não tem porra nenhuma. É. Aí eu já não sei se... Entendeu? Ele tem a favela lá metade dele, né, cara? É, e vale a pena também dar uma reforçada, tá ligado? Ele quer meter. Ele quer meter o look comigo. Como é que não vai forjar esse assassinato dele aí? Você tem kit primeiros socorros? Não. Vou ser sincero. Qual é a boa? Sinceramente é... Só postar a foto dele e boa, tá ligado? Pô, ele vivo ainda. Com arma apontada e depois deu remédio e acabou. Pode ser. Chega aí. Vou fazer ali. Vou fazer ali. Já tá chegando já. Tem como fazer ele deitar, pô. E aí, 50 centímetros. Você sabe deitar aí, 50 centímetros? Oi. Sabe deitar? Oi? Sabe deitar, deitar? Encosta nessa parede aqui, ó. Encosta nessa daqui. Não, levanta aí, levanta o resto. Fica do lado dele aí com a arma na mão aí. Vou bater uma selfie aqui. Vai lá, palhaço. Como é que vai ser essa selfie, mano? Eu só vou bater uma foto aí, mano. Tá. Depois... Depois... Você tá ouvindo aí? Ah, ah. Depois de tudo isso acabar. Você não permite eu postar uma foto na redes sociais? Só pra avisar que eu tô bem, mano. Nosso fã. Nós vamos ficar preocupados, mano. Mas posta. Tá. Depois disso aqui vai vir um médico aí. Vai te dar um trato aí. Na tua mente aí, fechou? Oi, mano. Pega o outro palhaço ali, ó. O outro ali do canto ali, ó. Vim aqui, ó. Mira aí também nele. Vou postar depois, né, rapaziada. Vou postar depois, né, rapaziada. Boa, boa. Só esperar a médica chegar aí agora. Ei. Ô, mano. Oi. Aí você permite depois eu postar uma foto lá? Só pra avisar que eu tô bem? Não vou falar tipo onde eu tava, lugar nenhum não, só. Vou postar uma foto aí. Relaxa, relaxa. Vai vir uma médica aí. Ela tá fabricando um remédio ali que vai dar uma chacoalhada na sua mente. Beleza. Vou provar porque tu não vai lembrar de nada. Mas... Ah, fechou então. Mas posso postar a foto normal depois, tá? Não, vamos ver. Vamos ver como que você vai sair nesse remédio. Tá, tá. Antes de mandar, eu vou postar depois, rapaziada. Quando a gente sair daqui e tiver sem roupa, tá ligado? Sem a roupa. Não bate, aí não vai ter graça. Não bate, aí não vai ter graça. Se o pessoal vai manjar, tá ligado? Se fingir que ele tá deitado. Agora não vai passar na frente do cassino, arrebentando de bala. Isso aqui vai ser só um aviso, rapaziada. Aí depois nós vamos postar. Depois nós posta no Instagram. Isso daí foi só um aviso. Qualquer tipo de evento que acontecer no cassino vai ser interrompido. Tá ligado? Manda vir se eu vir lá, vir se o corpo do moleque tá indo lá. Todo mundo foi salvo já, carro forte. Boa. Deixa eu lançar o papo aqui. Oi. Provavelmente tu vai ficar com a mente perturbada aí. Papo de 12 horas, tá ligado? Uhum. Caso tu se recordar aí, tu posta uma foto aí avisando os teus fãs que tu tá bem. Amanhã de noite, fechou? Ah, fechou, pai. Na moral? Pode ser, pode ser. A gente fez uma dosagem bem forte do remédio ali, tá ligado? Acredito eu que tu vai ficar de entre 10 a 16 horas aí sonâmbulo, tá ligado? Não batendo bem na cabeça. Mas logo, logo depois tu vai ficar suave, fechou? Aí pode ficar tranquilo, não vai afetar nada na sua garganta, nada, algo do tipo, tá ligado? Que vai prejudicar a sua voz aí pra tu voltar a fazer os teus shows, fechou? Sim, sim, sim. É mais um recado. Tu caiu de terceiro aí, mas é mais um recado pro Cassino, tá ligado? Que eles tentaram atrasar nosso lado e isso aí vai ser mais um aviso pra rapaziada do Cassino. Todo evento ou qualquer tipo de evento que foi acontecer no Cassino, a gente vai interromper, tá ligado? Não, sinta, sobe, mano. Sobe, mano. É isso, meu mano. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada contigo, não. Chapa! Minha menina tá vindo já, Uef. Beleza. Só dá pra mim agora. A polícia revistou os caras, mas liberou o tropa. A polícia apalou o helicóptero que tava médica, mas tá chegando, viu? Ah, tá chegando? Tá, tá. Já era pra tá aí já, mas a polícia parou os caras duas vezes. Não, sim, sim. Ei, tá ouvindo aí, mano? Tô, tô. É que eu não sei se tu viu lá no meu Instagram aí, é que ontem eu fiz um show, sabe? Lá em outro país lá. Aham. Aí eu cheguei de viagem aqui, tá ligado? Recente aqui hoje, mano. Sim. Aí eu ia fazer um showzinho ali pra mostrar minha presença, só que acho que não deu muito certo, não. Os caras não curtiu? Qual foi? Não. Teve um sequestro aí. Relaxa, vai dar certo. Ah, vai, vai. Vai dar certo, mano. Logo, logo eu te contrato aí pra tu fazer um show lá no meu condomínio lá. Meu gol? Vambora, pô. Mete em marcha. Vai colar? Bora, pô. Qual o valor do teu show aí? Oi? Qual o valor do teu show? É pra comunidade assim, pra molecada, mano? É. Pra molecada assim, pai faz de graça, mano. Respiração, né, mano? Pode crer. Fiz muito show de graça lá nos guetos lá onde eu era. Pode crer, meu mano. Da hora, da hora. Tem um moleque bom, então. É, pô. Moleque sangue bom, mano. Pode crer. Rapaziada, daqui 15 minutos aí vocês me alembram aí, troca. Pode crer. Pode crer. Já é, galerinha. Do Tik Tok. Ô 50 Cent. Oi. Dá uma palinha pra nós ver aí, mano. Cê tá cantando. Da hora, legal. Consegue dar uma palinha? Consigo, mano. Dá uma palinha pra nós ver. Vou te desalgemar aí, então. Só não faz doideira, viu? Dá uma palinha pra nós aí. Não fica nervoso com a arma na cara, não, né? Eu só vou ter que dançar aqui só pra pegar o ritmo, tá, mano? Tem que botar onde? Vai, vai, vai. Pode ir, vai. Canta. Ok, mano. Caralho. Não, 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 não. Não, 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 não. As 24 horas passadas você vai esquecer de tudo, tá? Vou te passar uma aguinha aqui também, tá? Pra você não tomar o remédio aí no seco. E também vou te passar esse outro remedinho aqui, caso você sinta em jogo como o remédio é forte, tá? Pra você não tá sentindo o mouse aí. Tranquilo? Tranquilo. Só deixa ele tomar o remédio aí. Tá, vamos... Aceita aí. Chegou não. Pera aí. Vem. Bora. Vamos sair do navio aqui. Vou deixar você tomar ali, porque como o remédio é forte, tu vai acabar deitando ali, tá ligado? Cadê o rally? Não, aqui é no carro aqui, no lance. Segura aí. Vou te deixar nas minhas costas aí pra tu não se afogar, fechou? Fechou. Fechidinha. Fechidinha. Vai ser foda de subir aqui, velho. Olha, eu sempre me fazendo subir de salto, olha, olha. Pera aí. Deixa eu pegar ele aqui. Nada, não veio nada aí, não? Nada. Vou tentar correr daí, linda. Só... Dá um pulo aí, dá um pulo aí. Vem, que eu vou tentar te segurar. Não consigo pular, não. Desagemelhei. Agora não te afogou, não, né? Ai, deu. Pera aí. Pula aí, pula aí. Sobe aí. Aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, aí. Chega aí, chega aí, sobe, sobe. Tem que ser afogado. Aí, toma o teu remédio aí. Tu vai te dar... Vai te dar uma beleza bem forte aí e tu vai dormir, mano. É pra usar um ou dois? Os dois, os dois. Quer comida aqui, que tá na ilha? Não. Aqui na minha mina que precisa de comida. Acho que ela sou aqui. Ela tem. É bom tu deitar aqui, vai te bater uma onda forte aí agora. Não consigo usar outro, não. Deita aí, deita aí, deita aí. Tu vai se machuc... Tu vai... Tu vai desmaiar, tu vai desmaiar. Aí. Tem Deus. Bora, 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 bora. Moleque. O lance tá muito pico, filho. Vai mala, Gene. Vai mala, vai mala. Bora, 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 bora. Pega o pio, Lens. Mano, a primeira loja de roupa O bagulho mais rápido possível Tira a máscara geral já Nossa, volta aí, volta aí Vamos ali agora, tira tudo que é de terno o mais rápido possível Na real era, mano, eu vou na minha casa, eu vou salvar essa roupa lá, viado Que não vai ser só uma vez que a gente vai fazer, tá ligado? O bagulho só começou, mano Oi, pilota Oi, só foi um aviso Veio que o piloto começou agora mesmo É Sério?